O que vai seguir no próximo vídeo? Marquinhos, ainda sobre isso, a gente viu o André, por exemplo, no último jogo contra o Figueirense, caindo pelos lados, tentando uma assistência com o Romero, não sendo exatamente aquele central avante fixo. Vocês trabalham isso também do meio para frente, para que não seja só uma assistência para um jogador centralizado, mas que também haja uma movimentação ali na frente? O Cristóvão pede muito isso, né, de ter o suporte para a gente dar uma voz de bola, para ele fazer um jogo hoje com a gente, e quando a bola chegar no fundo, ele está tentado para concluir, né? A gente tem trabalhado muito nisso e a gente espera que ele possa fazer muito de boa. Olha, que é o vice-líder, que é o melhor defesa, que é o seu melhor ataque. Vem sendo, né? A gente vem sendo, a confiança de todo mundo ao redor do Corinthians volta. A gente sabe que aqui dentro a gente tem trabalhado para vencer os jogos, mas a gente sabe que tem uma margem para crescimento ainda. Durante a competição a gente vai crescer muito ainda e, se o mesmo quiser, a gente vai melhorar para esse título até o final. Marquinhos, aqui é o senhor Asqueta. O Cristóvão tem se mostrado preocupado com o número de criações, de finalizações do Corinthians. Ele acha que precisa aumentar, que esse rendimento pode ser melhor, criar de uma maneira mais clara. Ele até disse ontem que poderia procurar novas opções de posicionamento. A gente imagina que são para jogadores de meio campo e ataque. Isso deve acontecer mesmo e você acha que o time pode evoluir nessa questão para conseguir ter mais opções de gol mesmo para os atacantes? A gente tendo a posse de bola nos jogos, que tem crescido a cada jogo. Erros de passe também tem diminuído. Então, acho que isso, com esses quesitos diminuindo e crescendo também a posse de bola, a gente vai concluir mais em gol e a gente tem trabalhado isso durante as semanas. E com o tempo a gente vai crescendo nesse quesito também. E você vai voltar ao Beira-Rio, vai jogar contra o Internacional. Depois o Corinthians tem um jogo também fora de casa, em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Qual vai ser a importância de somar pontos fora de casa? A gente vai em busca das duas vitórias. A gente não conseguiu vencer esses dois jogos em casa, mas a gente tem total condições de ir lá e buscar o resultado. A gente tem variações táticas. Tanto é que no decorrer do jogo foi colocado dois atacantes, dois meias abertas e a gente concluiu bem em gol. Conseguiu fazer jogadas pelos lados do campo, por dentro. Então, acho que a equipe vai crescer muito ainda com essas variações táticas e nos próximos jogos. Mas a gente tem muito a crescer ainda falando da nossa equipe. Então, a gente tem primeiro cuidado da nossa equipe e fazer um bom jogo lá. Se a gente fizer um jogo defensivamente muito bom, a possibilidade de vencer é muito grande. Marquinhos, o Cristóvão disse que você pode jogar nas três posições ali do meio de campo, mais aberto pela direita, pela esquerda e também mais centralizado. Essa posição pela esquerda que você tem jogado é a que você se sente mais confortável? Eu me sinto confortável dos dois lados. No começo, logo quando eu cheguei, o Tite tinha que me colocar do lado direito. E agora eu tenho jogado mais lá de esquerda, mas me sinto bem ali nas duas posições. Marquinhos, com o Fagner e Elias, o Corinthians é mais forte? Com certeza, né? Não tirando o mérito dos outros jogadores, mas... Tanto é que o Príncipe fez um belo jogo. Mas são jogadores de muita qualidade. O Elias é jogador de seleção. Nossa equipe tem muito a ganhar com eles. Eu acho que a gente tem feito bons jogos fora de casa. Apesar de alguns resultados não terem sido o que a gente gostaria, mas a gente vai em busca de um resultado positivo. Eu acho que o André, jogadores de frente, têm total condições de desempenhar essa função muito bem e fazer gols. A gente tem que auxiliar eles, dar assistência para eles fazerem o gols. Mas é claro que eu vou buscar sempre fazer o meu melhor. E se Deus quiser, eu vou fazer um golzinho lá. Marquinhos, é claro que quando tem semana cheia, o treinador fica treinando semana cheia para treinar. O treinador gosta, vocês também. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, sente falta de jogo, né? Quarta-feira não teve jogo, essa também não vai ter. Só domingo, é uma vez por semana só jogar, é ruim, é bom. Está com saudade de uma quarta-feira ou está bom assim? Ah, eu gosto de jogar quarta-domingo, né? Tem pouco tempo de descanso, mas... Eu acho que isso dá ritmo, dá pouco tempo para treinamentos, mas... Eu, particularmente, tenho... Eu gosto de jogar nos quartos e domingos. Hoje tem um clamor popular, né? A torcida pede pelo Marloni. E o Marloni joga muito no seu posicionamento, mais carinho pelo lado esquerdo. Você vê o Marloni, quando ele entrar nesse time, tiver a oportunidade, você vê ele como seu principal adversário dele. Quem ganha com isso é o Corinthians pelos jogadores de qualidade que tem. E cada um está buscando seu espaço.